E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, o pessoal tem me perguntado se não dá pra gente fazer saques da Gate para a conta bancária. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de como você está sacando os seus ganhos para a sua conta bancária pela Gate, tá pessoal? Utilizando o que? O P2P, tá? Você não precisa mais mandar para a Bainese, basta você clicar, vamos entrar aqui na Gate. Se você não tem cadastro na Gate, tem um link aqui na descrição, tá? Lembrando que a maioria das minhas operações eu faço aqui na Gate, tá pessoal? Eu gosto muito da Gate e agora, dando para sacar para a minha conta bancária, eu não preciso mais enviar para a Bainese ou para a outra, tá? E aqui pessoal, nessa tela aqui, vocês vão ver aqui, P2P Trade, tá? Se não tiver assim dessa forma, pessoal, você procura algum lugar aqui que tenha P2P Trade. Aí eu clico aqui, tem aqui P2P e tem P2P Trade aqui, P2P. Nessa tela aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, negociação instantânea, tá? Comprar e vender. Vamos deixar aqui negociação instantânea, tá bom? E aqui, pessoal, você vai escolher qual moeda que você quer vender, ó. Se você quer vender o SDT. Aqui, ele está perguntando aqui mais embaixo, ó pessoal, de negociação instantânea, se você quer comprar ou se você quer vender. Aí eu clico em vender. Aqui, pessoal, você tem que ver qual moeda que você quer vender, qual que você tem, ó. Você pode vender o SDT, BTC, Ethereum e Doge. Vamos clicar aqui, ó. Eu tenho algumas Dogezinhas só para fazer teste, tá, pessoal? Clica aqui em Doge. Aí aqui eu marco tudo, ó. Eu tenho 6.86 Doge, que dá 2.20 reais, tá? Aí eu clico aqui, ó, pessoal, comissão de venda, tá? E aqui, pessoal, ele vai me pedir para adicionar um método de pagamento, tá? Aqui nessa hora, você pode adicionar a sua conta bancária, o seu Pix, tá? Para facilitar. Vamos lá, eu clico aqui em neutro, tá? Que é o confirmado aqui, ó. Vocês podem ver que eu já adicionei meu Pix aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Adicionar aqui, ó, o seu. Clica em adicionar. E aqui você vai escolher o tipo de... Como que você quer receber. Se você quer receber por uma dessas plataformas aqui, ó. Tem o Paypal, tá, pessoal? Que é muito fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Tem... Tem o Pix também aqui, eu vi. Vamos baixar aqui. Que vocês vão ver, ó. Tem Banco do Brasil, tem Mercado Pago, PicPay. E aqui o Pix, ó, pessoal. Você clica aqui em Pix, tá? E aqui, ó, você cadastra o seu Pix, tá? Coloca o seu nome completo. O PixK, tá aqui o meu já. E aí você vai enviar um SMS para o seu celular. Esses códigos de segurança, né? Para confirmar tudo, tá? Agora eu vou fazer para vocês aqui, pessoal. É... Por Pix, para vocês verem, tá? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. 20. Aí eu clico aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, BRL. Eu escolho, né? A moeda BRL que eu quero vender. Vou receber aí, ó. Tá? 150, mais ou menos. Vamos clicar aqui, ó. Comissão de venda. Coloquei lá, ó. Aqui, pessoal, eu vou selecionar agora o Pix, ó. Que eu cadastrei aqui, ó. Pix. Aí eu desativo aqui o PicPay. Certo? Beleza? Selecionei o Pix. Deixei o Pix lá ativado. Vou colocar aqui, ó, de novo. 20. 20 USDT. Vender. Comissão aqui, ó. Beleza? Tá lá, ó. Certo? Clique em cima. Confirmar a venda. Vamos ver aqui, pessoal. Como, ó. A pessoa já tem lá agora a minha chave Pix, né? Vamos ver aqui. Quanto tempo vai demorar aqui no caso do Pix, tá, pessoal? Ó, o comprador é o Daniel Atano Serviços Digitais e Consultoria. Vamos ver? Serviços Digitais e Consultoria. Eri Lely. Parece ser uma pessoa, uma empresa, né? Parece ser uma empresa. Vamos aguardar aí. Olá, pessoal. Estão vendo aí, ó? Que ótimo. Daniel, minha notificação lá, ó. Então, o Daniel já fez aqui o Pix para a nossa conta. Certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo aqui a notificação? Que ótimo. Daniel Atano Service, CPF dele, ó. Enviou um Pix de R$ 101,60. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí que o Pix caiu aqui direitinho na nossa conta bancária do Banco do Brasil. Aí, agora, pessoal, eu posso vir aqui, ó. Clicar Recebido. Aí, Neutro. Neutro. Para confirmar que o camarada fez o pagamento. Então, pessoal, é assim que você utiliza aqui o P2P, tá, pessoal? Na Gate.io, para você estar recebendo os seus pagamentos aí, sem precisar enviar para nenhuma outra corretora. Vamos aqui, ó. Carteira. Vocês podem ver que agora eu só tenho 265 dólares aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau. Fui!